Está no ar, Rádio 14, a rádio que apresenta trabalho, competência e honestidade. No dia sete de outubro, vote catorze, Gilberto Rosa Prefeito, doutor Tales Vice, Itajobi em boas mãos. Alô, alô Itajobi, alô, alô, nossa querida pedra preciosa, aquele abraço, que bom que Itajobi já escolheu, agora é catorze, é Gilberto Rosa Prefeito, é doutor Tales Vice, estamos começando mais um programa com trabalho, competência e honestidade e a nossa querida Itajobi já escolheu, é Gilberto Rosa Prefeito e doutor Tales Vice, só se fala nisso na cidade, do futuro prefeito de Itajobi, Gilberto Rosa, e ele está aqui ao meu lado, nos estúdios da Rádio Catorze, alô, futuro prefeito Gilberto Rosa, a palavra é sua. Vote catorze. Olá a todos os ouvintes da Rádio Catorze, obrigado por mais uma vez, estar aqui nas suas casas, no comércio, no seu trabalho, nos carros, hoje eu quero iniciar dizendo para vocês, que tem coisas que a gente fica feliz em ouvir. No meio de tantas besteiras, eu ouvi minha adversária, ela diz que eu serei prefeito da continuidade, ela ainda fala assim, continuidade. Então tá, quero dizer que se for para ser a continuidade da boa educação para todas as crianças e jovens daqui da cidade, com transporte de graça, merenda, material, roupa completa, completa mesmo gente, até tênis e meia, professores bem capacitados, estimulados e bem pagos, aí sim, aí eu vou ser o prefeito da continuidade. Mas não só isso, vou avançar aonde for preciso e também vou melhorar aonde precisar. Continuidade do PSF em todos os cantos, com médicos, enfermeiros, dentistas, continuar dando vários tipos de remédio de graça, não só de pirônia e buscopan, né doutor Tales, que é um para a cabeça e outro para o resto do corpo. Porque era assim no passado, não se esqueçam disso, como as coisas ficam boas, a minha adversária acha que o povo esqueceu, que tem memória curta, mas o povo não esqueceu e não esquece. Como também lembra muito bem que ela fazia parte. Então gente, se for para ser continuidade de tudo isso que está bom, eu quero ser sim o prefeito da continuidade. Se for para ser prefeito da continuidade de uma administração que não vai receber nada na prefeitura, que tudo vai ser pago em bancos, em boletos, eu quero sim. Ser prefeito da continuidade, sabe por quê? Porque quando terminar o meu mandato, eu não quero ser ficha suja. Se for para ser prefeito da continuidade de uma prefeitura que tem crédito para comprar onde quiser, claro que quero ser prefeito da continuidade. Se for para ser prefeito da continuidade, para que os agricultores tenham estradas rurais em bom estado de conservação, para transportar sua produção, quero sim ser o prefeito da continuidade. Se for para ser o prefeito da continuidade, que não vai aparecer nos jornais com notícias de corrupção, de ser caçado e essas coisas todas que já vimos, com certeza quero. Meu nome é limpo e vai continuar sempre limpo, sempre ficha limpa. Se for para ser o prefeito da continuidade, que respeita nossos jovens, que vai dar muito mais lazer para eles, prepará-los para o futuro, com certeza sim, vou ser sim. Se for para ser o prefeito da continuidade, que garante para que as famílias que precisam da assistência social, respeito e atendimento, faço questão de ser. Se for para continuar dando ao pessoal da terceira idade, respeito, vou manter e aumentar tudo aquilo que a prefeitura já tem dado para eles e vou também dar espaço só para terceira idade. Eu vou ser sim o prefeito dessa continuidade. olha gente, estava me esquecendo, se for para ser continuidade de tudo que está bom, melhorar e avançar nas coisas que ainda precisam, eu vou ser sim, com muito orgulho, porque vocês lembram que quando a prefeita Kátia assumiu, se ela tivesse sido a continuidade desse grupo que hoje quer voltar, hoje gente, nós não tínhamos mais a cidade de Itajubi, nossa cidade tinha acabado, porque uma coisa tem que ser dita, ela teve que reconstruir tudo, escola, posto de saúde, velório, nossa, tudo mesmo, vocês sabem o que estou falando. É por isso que hoje convidei a prefeita Kátia para vir aqui em nosso programa. Agora é 14, 14 para crescer, confedência para fazer, vote 14. Mas olha, antes de falar, quero que você ouça a mensagem de uma pessoa muito especial para nós e para todo Itajubi. Estamos aqui com o padre Romil, que durante quase 11 anos foi o pário dessa cidade. Ele também quer deixar uma mensagem ao nosso futuro prefeito Gilberto Rosa e também ao doutor Tales. É com alegria que eu saúdo todos os ouvintes de Itajubi e São Paulo, desejando ao futuro prefeito Gilberto Rosa e doutor Tales, felicidades e bom êxito na administração municipal dessa querida cidade de Itajubi, onde fui pároco durante quase 11 anos da paróquia São José. Minha alegria é saber que estão fazendo uma campanha política muito limpa, muito ordeira, visitando todas as casas, conversando com os munícipes de Itajubi e tendo a intenção de administrar bem e dar continuidade a todo esse trabalho feito com muito amor e carinho e dedicação e competência pela nossa prefeita Kátia, a atual prefeita de Itajubi. Desejo que continue fazendo esta campanha cheia de honestidade, de verdade, prometendo ao povo aquilo que de fato tem condições de realizar, um governo justo, honesto, solidário com a população, dando continuidade a toda obra boa que a Kátia está realizando em Itajubi. Parabéns Gilberto Rosa, parabéns doutor Tales, sejam felizes na sua campanha e na administração deste valioso município de Itajubi que tem como padroeiro o glorioso São José. Como você ouviu Gilberto, o padre Romeu ajudou a escrever a nossa história. Ele viveu na pele o que aconteceu aqui em nossa cidade. Mas Gilberto, fico feliz que você reconhece todo o nosso esforço para reconstruir Itajubi. Eu quero dizer que estou ao seu lado, pedindo aos meus eleitores e também àqueles que não votaram em mim, mas reconhecem que mudamos a nossa cidade, que tudo isso tem que ficar em boas mãos. Gilberto, eu te conheço e sei da sua capacidade de administrar. Conheço também o trabalho do doutor Tales como médico e sei de tudo o que ele fará pela saúde, sei que vocês farão a vossa administração, com a vossa cara e com a vossa marca. Deixamos o governo em 31 de dezembro, eu e minha equipe, com a certeza de que estaremos deixando na mão de uma dupla honesta, trabalhadora, de vida limpa e principalmente com visão moderna e empreendedora. Agora é com vocês. Boa sorte! Obrigado prefeita por sua presença. E olha, quero falar que a senhora é bem-vinda quantas vezes quiser. A senhora teve que reconstruir essa cidade e sabe muito bem que esse grupo que está aí quer para Itajubi. E para finalizar, quero voltar a dizer que tem coisas que a gente fica feliz em ouvir. No meio de tantas besteiras, eu ouvi também minha adversária falar que um empresário não sabe administrar uma prefeitura. Que administrar uma empresa é uma coisa e administrar uma cidade é outra. Quanta besteira! Olha o exemplo aqui da nossa vizinha Catanduva. Está pertinho daqui. É só ir lá e conferir. Perguntar para as pessoas se elas preferem a cidade de antes ou depois do Maquione. Estamos agora com o nosso prefeito Afonso Maquione da cidade de Catanduva, que vai deixar só uma mensagem para o nosso futuro prefeito, Gilberto Rosa e vice-doutor Tales. Queridos amigos, Itajubi é uma alegria muito grande poder pedir para que vocês nos ajude a eleger o Gilberto. O Gilberto é um grande empresário, uma pessoa conhecida por toda a população. O doutor Tales, um jovem médico também disposto a cuidar com muito carinho da nossa população do Itajubi e vai aqui a minha solicitação. Vocês podem ter certeza que o Gilberto fará um grande governo na nossa querida vizinha Itajubi. Vote 14! Como a nossa adversária pode dizer que nos últimos anos, nesta administração, as empresas não cresceram, não geraram empregos, não desenvolveram? Como ela diz isso? Será que ela mora aqui mesmo, gente? Até parece que não, porque há muitas empresas estabelecidas aqui, gerando muitos empregos, empregos de qualidade. Então, candidata adversária, você está de brincadeira, menosprezando a capacidade dos nossos empresários, inclusive a minha empresa, que gera há 10 anos muitos empregos para as famílias de Itajubi. E quero dizer também, candidata, que na minha empresa funciona assim. Temos o programa Primeiro Emprego. É só você conferir se você quiser. E traz crescimento e desenvolvimento com sustentabilidade para o nosso município. Com tudo isso, gente, chega à conclusão que essa moça quer ser prefeita. Mas como? Você nem tem noção do que é o nosso parque industrial. Você não tem noção quantos empregos estão ali. Você não tem noção e desrespeita nossos empresários. Chega à conclusão que nossa adversária realmente não está preparada para ser a prefeita de Itajubi. Um desequilíbrio total. Convido vocês, população de Itajubi, quando quiser, por favor, venha até a minha empresa, vai ser bem recebido. Venha ver o que é uma administração de verdade. Venha ver os meus vizinhos aqui do parque industrial. Todos com capacidade de administração, todos crescendo. Isso é geração de emprego com respeito ao ser humano, com respeito ao trabalhador. Tem mais uma coisa, gente. Nossa adversária diz que se eu for prefeito, vou mandar o pessoal de Alagoas embora. Olha só. Eu acho que ela está perdida mesmo. Pois eu tenho hoje, trabalhando em minha empresa, mais de 30 pessoas de Alagoas, do Nordeste, trabalhando e valorizo esse pessoal. Tenho um carinho especial para vocês. Pois vocês são trabalhadores como todos. É isso mesmo, Gilberto Rosa. Todos percebem que você é o mais preparado, que você é o melhor para Itajubi. Por isso, a nossa querida pedra preciosa já escolheu. No dia 7 de outubro, é 14. Agora é 14. Gilberto Rosa, prefeito. Doutor Tales Vice. E vamos continuando com o programa, trazendo agora mais um importante apoio ao Gilberto Rosa. O deputado federal, Júlio Semeghini. Sou Júlio Semeghini, deputado federal pelo PSDB, no meu quarto mandato. E nesses últimos anos, tenho acompanhado de perto a luta pelo desenvolvimento de Itajubi. Quero ressaltar o desenvolvimento de Itajubi nos últimos anos. Um crescimento muito maior do que a média de todas as cidades do Estado de São Paulo. Um desenvolvimento com carinho, valorizando as pessoas, construindo uma cidade para aquilo que tem valor. Fruto de todo esse reconhecimento, foi agora o resultado da educação de Itajubi estar em quinto lugar no IDEB. O que é um orgulho enorme para o Estado de São Paulo e para todos nós perante o Brasil. Nesse momento agora de uma nova eleição, quero ressaltar que como secretário de planejamento do governador Geraldo Alckmin, terei um orgulho muito grande de continuar trabalhando por Itajubi. E agora, trabalhar ao lado do Gilberto e do Dr. Tales. O Gilberto, um empresário, com a capacidade de empreender, de tocar, arriscar, achar as soluções para as coisas. E o Dr. Tales, um médico competente, um homem sensível, juntando o empreendedorismo do Gilberto. A sensibilidade do Tales, Itajubi vai continuar a crescer. Por isso, agora é 14. Vote 14. Vote Gilberto e vote Dr. Tales. No dia 7 de outubro, vote 14. Gilberto Rosa, prefeito, e Dr. Tales vice. Aí vocês ouviram mais um importante apoio ao Gilberto Rosa e ao Dr. Tales. O importante deputado federal, Júlio Semeghini. Mais um grande político ajudando Itajubi, junto com Gilberto Rosa e Tales. Essa campanha não para de crescer. É Itajubi em boas mãos. Estamos chegando ao final de mais um programa. Programa bom é assim, passa rápido, né gente? Gilberto Rosa, muito obrigado pela participação e por suas ótimas palavras. Chegamos ao final de mais um programa. Um bom final de semana a todos, cheio de muita paz, alegria, saúde. Um grande abraço e fiquem com Deus. E aí, vamos ganhar, vamos sim. Gilberto Rosa é o melhor pra Itajubi. 14 somos de coração. Gilberto e Tales é a dupla do Povão. Voto sim, quero sim. 14 é o melhor pra mim. No 14 eu voto sim. E Itajubi não vai poder parar. No Gilberto eu vou votar. No 14 eu voto sim. São filhos daqui, de Itajubi. Gilberto Rosa e Doutor Tales, voto sim. Chegou a hora da união. Voto 14 com amor no coração. Voto sim, quero sim. 14 é o melhor pra mim. No 14 eu voto sim. Itajubi não vai poder parar. No Gilberto eu vou votar. No 14 eu voto sim. Você ouviu o Rádio 14. Gilberto Rosa, prefeito. Doutor Tales, vice. Itajubi em boas mãos.